Tenha uma experiência de compra online conveniente e perfeita para encontrar produtos a qualquer hora e lugar. Com um forte suporte de pagamento e entrega, a Magazine Luiza quer que você sinta mais facilidade e segurança na hora de comprar na internet. E não é só isso. Oferecemos a garantia da Magalu. Aproveite nossas promoções diárias e encontre tudo o que quiser com os melhores preços. A estimativa de prazo de entrega é informada pelo E. Ela é calculada automaticamente pela plataforma. Se você tiver qualquer dúvida sobre o processo de compra ou sobre o produto, deixe nos comentários. Espero realmente ajudar a construir seus sonhos. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto pronta a entrega. Envio imediato. Link do produto na descrição. Deixe seu comentário. Inscreva-se no canal. 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 O que é isso?